Sabe, a escola, ela passa muito disso, de tipo, você não vem aqui pra você aprender, pra você ter conhecimento da realidade que te circunda, não, você vem aqui, cara, pra tu ser alguém nessa tua vida. O que que acontece? O aluno, ele só estudou pra porra da prova, ele não estuda pra ele mesmo, ele não aprende nada, a gente forma um monte de semi-analfabeto, né, dos melhores do caso, né, às vezes a pessoa, o melhor do caso, a pessoa se forma como um analfabeto funcional, ela não sabe pesquisar por si mesma, e ela basicamente, ela só é útil na profissão dela, a gente forma pessoas úteis pra trabalharem. São os idiotas úteis. Os idiotas úteis, a gente forma idiotas, né, porque a pessoa, ela tá lá simplesmente pra conseguir um diploma. E pior, se o seu emprego não precisa muito conhecimento, tá bom, né, tá tudo certo. Aí você não precisa nem ir pra escola, cara, porque a escola é isso, né, tipo, o que a gente devia, o que a escola devia passar, que é o amor ao conhecimento, não, o aluno sai da escola odiando estudar, eu odiava estudar na escola, tipo, pras provas, porque eu sempre odiei estudar pra prova, tipo, tanto que eu odeio estudar pro vestibular, qualquer tipo de vestibular, sempre acham saco. Terceiro ano do ensino médio pra mim foi o ano mais estúpido, assim, pra mim não serviu de nada, cara, porque o terceiro ano do ensino médio só serve pra você revisar a matéria, tipo, que você não viu, tipo, do que você viu já, né, pra você ir bem no vestibular. Com exceções daquela de escola, se eles atrasam, passam uma matériazinha, outra ali, mas no geral é só isso, né. E você perde essa causa final principal que devia ser do estudo, que é você estudar pra você entender a sua realidade, pra você simplesmente estudar pra você conseguir um emprego, sabe. Tipo, isso causa no aluno uma total desmotivação pra estudar, uma total falta de vontade, sabe, de estar lá. Por isso que tanta pessoa odeia estudar, odeia estar na escola. Não é porque a pessoa é burra, não é por causa que ela nasceu contra o conhecimento, por assim dizer, sabe. Não, é porque ela simplesmente... Eu acho que as pessoas, esses alunos aí, né, mais de ensino médio, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro ano, eu acho que eles não conseguem, eles não, talvez não é fácil enxergar pra eles o ganho que você tem se você estudar. Sim, você estudar pra conseguir conhecimento. Isso, porque... Seja ele pra entrar no vestibular ou não, mas olha só se você... Vamos imaginar que seja esse o propósito, entrar no vestibular pra você ir na faculdade. Mas antes disso, na pandemia foi um bom exemplo, né, a quantidade de informação, ou seja, fake news ou não, né, que você tava veiculando é muito grande. Então, ele chegava uma hora, até eu, eu me considero leigo, eu sou físico, né, mas eu me considero leigo no resto, né. Então, biologia, vacina, imunidade, gente, isso aí é... Não sei nada disso, né. Então, eu era um leigo, eu era igual com a outra pessoa. Agora, qual que é a diferença? O que um aluno desse tem que ter? Ele tem que falar, será que é verdade? Ele tem que ter o cara, assim, então a vontade de estudar, eu acho, dessas pessoas, elas têm que... Eu acho que o papel do professor no ensino médio não é só ensinar ali, é despertar o interesse. Exato. Tem, assim, e eu acho, assim, esse tempo que você tem que gastar pra despertar o interesse, ele não pode ser, assim, tipo, no começo do ano, né, ah, vamos fazer uma aula motivacional. Não, esse negócio tem que ser aqui toda semana. Não vai motivar ninguém. Tem que falar, olha quão burro tu é, né. Exato. Agora tu tem uma semana pra mudar isso aqui. Aí tu chega outra semana, tu viu? Tu ainda é burro, né. Aí, ó, vamos mudar de novo isso aqui.